A prisão dos policiais militares em Fortaleza suspeito de envolvimento da morte da enfermeira Jandra Mayandra e em seguida a liberação deles causa uma preocupação em quem quer ver o resultado da morte brutal da enfermeira, porque infelizmente isso é fato, à medida que o tempo passa as coisas vão fugindo de foco e não seria diferente com o caso da enfermeira apesar da gravidade, quando surge um fato novo aumenta a saída de foco do fato anterior. Portanto, a imprensa de Fortaleza deu maior ênfase ao fato dos policiais militares terem sido presos, em seguida ao fato de eles terem sido liberados, inclusive provando que não tinha nada a ver com o problema e à medida que essas coisas vão acontecendo, o que para nós torna a imprensa, ela vive do fato novo e isso é natural. A imprensa não vive de lamúrias, de lamentação porque isso é o fardo que a família e os amigos carregam, principalmente a família. O que geralmente a gente faz em situações assim é procurar quando completa um mês fazer uma matéria, eu digo a gente no JC 24 horas, fazer uma matéria lembrando que está com um mês, dois meses, três meses e assim sucessivamente. Mas a imprensa de Fortaleza, eu quero acreditar que seja praticamente um caso encerrado, infelizmente. A não ser que surja um fato novo, mas a cobrança pela autoria do crime não é mais falta para a imprensa além de Carina. Será sempre para nós que fazemos o JC 24 horas, até para fazer valer o binômio justiça e cidadania. Então a gente, com esse episódio, a gente percebe e é claro, qualquer pessoa que sabe disso e fica mais distante o foco da morte da enfermeira e menor a cobrança da imprensa em cima da polícia. Tomara que a polícia cuide de dar resultado, mesmo sem ser cobrada. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Fortaleza, Tocê, 24 horas com você.